Equipe, tu que é o brabo, fala irmão, esse momento é só teu, esse momento é o que eu falei, a torcida esperou muito, a torcida foi muito cobrada irmão, mas esse momento chegou, o presencial, que todo mundo criticava, todo mundo queria, é o seu momento, você merece, a torcida merece e a torcida é você, você merece, você é o brabo, parabéns porque você é um ídolo, você é o brabo do cenário e merecia mais do que nunca também E aí rapaziada, tem nada pra falar não, valeu Bacana